Fala galera, beleza? Thundermast aqui trazendo mais um gameplay pro canal Dessa vez de Bomba Pet Então vamos nessa E galera, é o seguinte Resolvei trazer Eu resolvi trazer esse jogo aqui Pra mostrar pra vocês Como era o footboss de antigamente Eu sei que alguns de vocês vão falar que o canal Thundermast É meio que uma nostalgia Mas não galera, não é uma nostalgia É tanto que eu também trago jogos novos Esse aqui por exemplo É um jogo antigo É o Wing Elev antigo, o Pass Mas ele é o Bomba Pet Ele mudou o nome E agora E atualizou também né Tá atualizado Entre aspas Ainda tem algumas coisas antigas Tipo a jogabilidade Mas enfim Eu quis mostrar um pouco pra vocês E ali Aqui no canto esquerdo Direito, quer dizer Vocês estão vendo o meu time Os Vingadores Faz muito tempo que eu tenho esse time E o ano ali tá errado Não sei como corrigir Acho que foi erro da produtora mesmo Mas enfim Bom Aqui já tá tudo ok Já preparei a formação E eu tô jogando a primeira divisão Galera Peço desculpa por não ter começado Da segunda Como vocês querem Mas Eu já pulei né Faz um tempinho que eu jogo O Bomba Pet E eu só quis trazer Não pretendo trazer série Até porque Pois já temos o Fifa Já temos a série de Fifa em andamento Amanhã Nós teremos vídeos de Fifa E como alguns já sabem A gente já tá em Uma nova temporada Do canal né Pode se dizer assim E Vamos Vamos jogar aqui Aí tá a formação do meu time Pra vocês E o meu estádio Minha casa Mostrando pra vocês Um pouco da casa O hino nacional brasileiro Eu acho que vocês não estão escutando Muito bem Mas é porque O jogo tem algumas músicas De direitos Direitos autorais E eu não quero ter problema Com isso Aqui Então Tá aí pra vocês O gráfico do game Eita Eita Então Vamos Vamos começar né What the hell Nem é a arena Fonte nova Cara É a arena São Januário Mas tá bom Vamos ajeitar A câmera Aqui Não gosto Dessa câmera E vamos ajeitar Configurações De What The fuck Bom Deve ser problema Com o controle Aqui Eu jogo Eu tenho um Equipamento Que permite A quatro controles Mas deve ser um probleminha Aqui né Bom Fazer o que Vamos Ver What What the fuck Bom galera Eu vou ter que tirar O quarto controle Ele tá dando problema E eu já volto Então Já volto Bom galera Resolvido os problemas Com o quarto controle Então vamos Começar aqui Tá no difícil Galera Porque Um pouco Um pouco Ai Caraca Vamos Temos que fazer bonito Tratando anarquia Ai Não Não Perdeu a bola Não perde bola Não Roubamos Boa garoto Ah Bom Era uma O futebol Esse futebol Desse tempo Aqui Era uma coisa Bem mais manual Do que Os de hoje Comparado A os de hoje Opa 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 Fião Pensando o que Que é Que é Os vingadores Que é Tanda anarquia Aqui você Não tem Nem vantagem Opa Que goleiro Ruim Ele ia deixar Fazer o gol Na gente Fuga Assim Mano Não Mano Avança em cima Aê Monomínio Vai 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 Boa Ah Passou Bem Opa Ah Droga Tem que tirar Mais o O dedo Do R1 Aqui Bom Domina Marcação Marcação O jogo É bem Viciante Galera Eu tenho que Admitir Pra vocês Isso Eu fiquei Muito Tempo É Gaste Tá me Pedindo Hein O Com essa Bola Pra longe Vamos Passando Vamos Mas foi Falta Aê Juiz Muito Bem Recolhe Passa Cruza Gol Mas foi Bonito Hein Foi Bonito Gostei Bora Gabi Isso Recuou a Bola Bonito Passamos Aqui Passamos De novo Oh Droga Oh Fucking Droga Bora Bora Boa Vota Real Perdi A noção Hein Perdeu Boa Vamos Pulando Aqui O lance Vamos Passando Aqui Boa A 442 É uma certa Liberdade Pra Você Agir Dentro De campo E ainda Ficar bem Marcada Falta Falta Olha Mano Daqui A gente Não pode Perder Né Daqui Não Ali No Cantinho Ó Oh Davi Vai Em cima Mano Boa Boa Isso Sentiu Perigo Droga A saca A saca Tá aberta A saca Tá aberta Voltou Boa Vamos continuar segurando até Vai em cima Vai em cima Cara Droga Boa Boa Ficar fora Os vídeos de futebol são dos que mais bomba aqui Tô gostando bastante disso É claro que tem outros jogos que Ah Que bomba aqui no canal Mas Os de Os de Os de Futebol Nossa Vocês gostam pra caramba Cês viram o lance Galera Que Épico Mano Tá muito boa essa partida Eu tô gostando pra caramba Cês tão vendo ali Gente Muito real Né Ah Véio Não Eu não duvido nada Que desse cruzamento aí Vai sair um gol Oh Oh mano Que isso Boa 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 Coi 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 Ai garoto Ah Antecipou bola Mano Tem que falar Tem que parar de falar Mano 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 Então vamos Pará Aqui Você fica E nós vamos Boa Oh falta Só falta Mano Não 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 Isso foi um erro Gigante Da zaga Cara Vocês veem isso depois No finalzinho Vamos Vamos Tentar nos recuperar Aqui Oh falta Qual é Quebrou a perna Do meu jogador Ah se tivesse sido gol Bom Fim de primeiro tempo Ainda há tempo Para se recuperar Tempo suficiente É só termos calma E ficarmos tranquilos Palavra de técnico Ok Que aí a gente vence No final Eu deixo vocês Com um pedacinho Com os lances Com os melhores lances Da partida Vamos Tentar Vingar Como o próprio O próprio nome diz E galera Por que vingadores Galera Vingadores Pra quem não sabe São os melhores Super heróis Da Da Marvel Juntos Tipo Homem de ferro Vamos passar aqui Né Homem de ferro Hulk Nossa velho Que antecipado De bola Homem de ferro Homem de ferro Homem de ferro Hulk Thor Homem de ferro Essa dominada de bola Foi bonita Ó Valeu Davi Vamos se concentrar Vamos se concentrar aqui Vai 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 Isso Boa Davi Vai que o Vai que o Que tem é seu Que tem é seu mano Ah droga E esse foi um time Editado por mim Claro que não existe Os vingadores Só existem aqui mesmo Exclusivo da Thunder Anarquia As cores de Thunder Amarelo Amarelo E vermelho E vai Vai tudo Vai tudo Boa Puxa Ah cara Foi falta Não sei se o jogador Atrapalhou um pouco Ali a jogada Mas E parece que O narrador se calou Por algum motivo Eu Não sei Acho que ele foi abduzido Coisa assim Mas Tá bom E Boa Não Pega a bola Agora Boa Ah cara Não antecipa a bola Nem sei quanto tempo Tá restando ali O goleiro doido Vou entrar um pouquinho Olha a falta Agressão Esse Davi Tá expirado Hoje Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Qual é? Não avançou por quê? Vai mano Boa Boa Não Domina a bola Domina a bola Isso Boa Entrada por trás Também E vai querer Ai garoto Tô nervoso Fazendo em galera Não mano Foi falta Esse cara Só sabe fazer Isso Cara Só pode fazer Falta Isso Levanta Levanta Vamos ver Pra quem eu posso Vamos fazer assim Oh caramba Droga Vamos lá Vamos aqui Pou 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 E aqueles que pensam que eu falo palavrão Não falo É pou Não é Outra Olha o nóis aí Olha o nóis aí Aqui é tão denarquia Tá pensando o que mano Bata aqui de frente Pensando o que? Aqui é tão denarquia Vamos lá galera Só mais um e a gente vence Os meus gols Vocês podem ver Mas o deles não Tá Tô brincando Vou pular aqui Vamos pular aqui logo Uh 44 mano Se eu não me engano 44 ali Logo logo vocês vão ver Os minutos já crescem Eu acho 43 Vamos continuar persistindo aqui Contra o São Paulo Boa Ah Boa Coloca Coloca na frente O corpo Não é uma coisa A bola pegou fogo Tem morte todinha Agora só falta congelar No meio de uma partida Tão épica assim Ah Obrigado Vamos Vamos vinga Nosso time Tem que ganhar Uhul Esse goleiro é doido Hein O goleiro tá fazendo Defesaça mano Uma vez ou outra Ele faz uma cagadinha Porque ele é Eita Ah Fim de jogo galera Bom Acho que Eu vou ficar com a partida Por aqui Espero que tenham gostado Então Eu pretendia vencer Mas Nossa Essa semana Perdi várias vezes O Naruto Também perdi Ontem Ontem Não Também perdi Uma vez Em Mario Kart Vamos ver Se essa bola Entrou Perdi Muitas vezes Na verdade Dessa vez Eu empatei Galera Espero que me compreendam Porque eu ainda Tô treinando Eu não sou totalmente Bom E Meio que a culpa Também é do goleiro Já que ele tem Essa mania De se antecipar Mas Enfim galera Espero que tenham gostado Se gostaram Deixe o seu like Favorite o vídeo Pra ajudar na divulgação Do mesmo Se inscreva no canal Pra receber todos os vídeos Que sai Todos Que sai agora Diariamente Acho que agora De uma e meia Sai um vídeo E acho que esse aqui Vai sair lá Pelas Cinco Seis horas Não tenho muita certeza Mas Enfim galera É isso Agradeço Agradeço Pelo Escutaram o homem aí né Menos pela parte Na emissora Mas Enfim Agradeço Valeu Falou Fui E Tchau 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 Tchau